Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Orishimi na Revista, que esta semana está aqui no sítio do Seu Tomé, acompanhando o Hiperdia, um programa de estratégia da saúde da família da UBS do Penta, e essa galerinha idosa, da melhor idade, está fazendo uma atividade muito importante para a saúde, e você vai acompanhar tudo isso aqui no Orishimi na Revista, que já começou. Tomei, pois, no meio do Pintimu Instalação elétrica, interfone, câmera, motor de portão e padrão SELPA é com a elétrica oliveira 9-9128-0223, orçamento grátis, atravessa João Guerreiro, Santa Terezinha, Clean Lab Vete, consultório, exame, aplicação de medicamento veterinário, pet shop, banho e tosa, feita especialmente para seu animal de estimação, atravessa Carlos Maria Teixeira, 551 Centro. Aposentado e pensionista, tem facilidades na farmácia Rocha, faça seu cadastro agora mesmo, 9-9109-107, atravessa Antônio Bentes, 780 Fátima. Vem para o Mercantil Luana e aproveite as ofertas do mercantil mais barato do Novo Horizonte, Rua Brás Miléo, 469 Novo Horizonte. Ribeiro Silva, assessoria contábil, emissão de certificado digital, microempreendedor individual, fale conosco, sua empresa em boas mãos, atravessa Cazuza Guerreiro, 998 Perpétuo Socorro. Meu nome é Alessandro Nogueira, sou diretor da Atenção Básica no município de Oriximinar e é um prazer imenso estar aqui com os idosos, fazendo esse trabalho tão diferenciado, tão de dedicação, que é muito bom se dedicar para o idoso. Ele já viveu uma vida toda e agora a gente tem que trabalhar a motivação dele. Eu quero dizer para vocês que é um prazer imenso estar aqui, podendo colaborar com toda a Atenção Básica e principalmente o nosso idoso. O atendimento da Atenção Básica no município, ele faz um diferencial ao finalzinho do mês. Eles trazem os idosos do Hiperdia, que são os idosos hipertensos e diabéticos, para trazer uma recriação para eles. Hoje nós temos a equipe do NASF trabalhando com eles, que é uma equipe multifuncional, que traz nutricionistas, fisioterapeutas, que fazem algumas atividades para tirar da rotina do cidadão. Então hoje estamos aqui no sítio do Tomé, para dar essa alegria para eles, esse trabalho diferenciado, motivar eles, dar uma credibilidade para o trabalho também. E o programa Oriximinar e Revista continua aqui no sítio do seu Tomé, acompanhando o programa Hiperdia da UBS do Penta, comandado pelo diretor de Atenção Básica, Alessandro Nogueira. E nesse dia também, nós queremos revisar com você a entrevista que tivemos com o delegado Fonseca. Acompanhe também outros detalhes dessa entrevista, que é muito marcante para a nossa cidade e para o programa Oriximinar e Revista. Acompanhe agora. Eu gosto de trabalhar, eu tenho uma carreira militar, eu gosto de estar na rua, eu sou um delegado bastante combativo, eu não sou um delegado de ficar em gabinete. Então eu gosto de, eu mesmo, eu nunca mando o meu investigador para uma situação que eu não iria. Então eu mesmo lidero as minhas operações. Eu estou na cidade, eu mesmo vou à frente. Se tiver que entrar em uma residência, eu quero ser o primeiro a entrar. Eu nunca vou expor o meu investigador para algo que eu não faria. São os nossos desejos que nos definem. O bom policial é aquele que ama o que faz, que tem vocação. O vocacionado é aquele que sente que é chamado pela voz de uma entidade superior. Ele se dedica de todo o coração a alguma coisa, sem ser por dinheiro ou prazer. Ou pior, continua se dedicando a ela como se fosse a mais importante do mundo, mesmo quando só lhe traga prejuízo e dores de cabeça. Temos que estar muito cedo nesse chamado. Do contrário, perderemos potência e sucumbiremos. Serão inúmeras as dificuldades que encontraremos ao longo de nossas carreiras. Ninguém falou que seria fácil. Essa é, sem dúvida, uma das épocas mais difíceis para ser policial. Somos muito ávidos em reivindicar direitos, porém tímidos em cumprir as obrigações. Em razão disso, proliferam-se leis simbólicas, que mais servem para aplacar a sede de direitos da sociedade do que para resolver os problemas sociais de forma efetiva. O programa Orishimina em Revistas faz um destaque muito especial à carreira e trajetória do delegado Fonseca neste dia tão especial. É para mostrar para nós, cidadãos, que vale a pena buscar mais conhecimento e que também você pode se tornar uma grande liderança aonde você está. Se você está na faculdade, se você está num serviço público, se você presta serviços na comunidade, você pode se tornar uma liderança de expressão, como o delegado tem mostrado em nossa cidade. Eu fiz concurso público para ser fuzileiro naval da Marinha. Na época foi no ano de 2004, tinha o sonho de servir as suas armadas. Fiz o concurso e eu lembro que na época eu queria ir para um lugar bem distante. Sou baiano, mas eu queria ir para um lugar mais distante que ofereciam vagas. Aí eu perguntei para o sargento, eram diversas cidades que a gente poderia escolher a lotação. Sargento, qual a cidade mais distante da Bahia? Ele falou que era Manaus. Eu falei, então eu vou concorrer às vagas de Manaus. Fiz o concurso, fui aprovado no concurso para fuzileiro naval da Marinha, soldado fuzileiro naval. E aí a gente foi fazer esse curso de formação CIAB, lá em Brasília, em Santa Maria, Distrito Federal. E lá durante o curso começaram 160 alunos, candidatos, recrutas, fuzileiros. Formaram 72 apenas. E eu fui o segundo colocado da minha turma de fuzileiro naval. Servi no Batalhão de Operações Ribeirinhas, lá em Manaus. Quem conhece é um batalhão muito bem conceituado, dentro das forças armadas. Passei um ano e meio lá, depois fiz concurso novamente, dessa vez para sargento do exército. Eu fui sargento de infantaria do exército brasileiro por dois anos e meio. Um ano e meio eu passei na academia, na escola. E um ano na tropa, efetivamente. Então, durante o período de academia, ele é dividido no período básico. E o período básico durou seis meses. Eu fiz o período básico aqui no Pará, na cidade de Altamira, 51 bis. Isso foi o ano de 2006. Então, passei seis meses ali no quartel, fazendo o período básico. Depois, todos os alunos combatentes vão para Três Corações, em Minas Gerais, onde fica a Escola de Sargento das Armas. Lá, mais um ano de formação. Total, um ano e meio, para me formar sargento. E lá, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser o primeiro colocado da minha turma de sargento de infantaria. E depois, fui lotado, na primeira lotação, no primeiro bis. Primeiro batalhão de infantaria de selva. Saindo da Escola de Sargento das Armas, fui o primeiro bis lá em Manaus. Servi por um ano lá. E na ocasião, também, eu fiz o curso de paraquedismo militar. Sou paraquedista do Exército. Isso foi também no ano de 2008. Então, essa daí é a minha carreira militar. São cinco anos quase, divididos aí. Dois anos, né, nos Fusilheiros Navais e três anos quase no Exército. Parte de competição com eles, onde eles vão se interagir, vão trabalhar a flexibilidade, coordenação motora, né, e a atenção deles, né, que com certo tempo, o pessoal da terceira idade, eles perdem essas coordenações. Então, isso a gente está trabalhando novamente com eles, para que eles tenham essa coordenação, essa agilidade, esse introduzimento e participação também nos jogos. Eu me chamo Sheila Santos Oliveira. Sou educadora física, formada em Educação Física. Sou pós-graduada em Personal Treino em Fisiologia do Edicício, né. E fui convidada pelo NASP no ano passado para participar como educadora física, né, fazendo atividades com o pessoal da terceira idade, grávidas e as pessoas também que são a parte de obesas, né, que têm sobrepeso. Então, o NASP veio para somar com essas pessoas e prevenir, né, a partir da atividade física para fazer e para diminuir a parte de hipertensão, diabetes, né, que o caso é muito grande, problemas cardíacos. Então, a pessoa fazendo a prevenção de atividade com atividade física, uma alimentação, combinando com uma alimentação saudável, então pode-se prevenir dessas certas doenças, né. Então, os idosos são bem participativos, como você pode ver nesses grupos aqui, então eles adoram participar de atividade física. E aqueles que não estão participando, que venham conosco participar, né, que vai melhorar só a sua saúde e também ter uma qualidade de vida melhor. Por baixo! Vai, 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 vai! Vai ajudando, vai ajudando! Por cima, por cima! Por cima! Vai, vai! Bora, 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 bora! E o programa Orochim na Revista fica por aqui. Essa semana nós estivemos acompanhando a entrevista do delegado Fonseca. E terminamos aqui no sítio do Seu Tomé com os idosos do grupo Hiperdia. Que maravilha participar com esses jovens da terceira idade. Curta o nosso programa aqui embaixo. Se você está vendo pelo YouTube, ative o sininho para ficar atento das novidades do nosso canal. E eu sou Rodrigo Xavier, com imagens de Jonathan Assis. Até o próximo programa! Para a sua aula, aposentado e pensionista tem facilidades na Farmácia Rocha. Faça seu cadastro agora mesmo, 99109-107, atravessa Antônio Bentes, 780 Fátima. Vem para o Mercantil Luana e aproveite as ofertas do mercantil mais barato do Novo Horizonte. Rua Brasmileu 469 Novo Horizonte. Ribeiro Silva, assessoria contábil, emissão de certificado digital. Microempreendedor individual, fale conosco. Sua empresa em boas mãos, atravessa Cazuza Guerreiro 998 Perpétuo Socorro.